O Colégio da Polícia Militar de Araguaína realizou no último sábado 23 a solenidade de incorporação dos alunos novatos do oitavo e nono ano. O evento oficializa o momento em que os alunos recém-chegados são incorporados de fato à escola militar e que os mesmos são autorizados oficialmente a usarem o uniforme do Colégio da Polícia Militar do Tocantins. Desta forma, a escola valoriza o empenho dos alunos desde sua aprovação no processo seletivo até os esforços para a adaptação, a disciplina e a hierarquia exigidas na escola. Um sentimento de alegria e de vitória, de ter conquistado o auge, de ter conseguido conquistar o início para muitas coisas. Tentar seguir para conseguir conquistar cada vez mais vitórias. Estou muito feliz por fazer parte da escola. Significou muito porque a gente passou muito tempo acordando cedo, até tarde, pagando. A gente treinou muito para estar aqui e graças a Deus ocorreu tudo como a gente queria. Teve alguns imprevistos em cima da hora, mas a gente conseguiu resolver tudo. Foi bom. Marca o nosso início dentro do militar, para falar que nós somos alunos militar. Para alguém falar assim, nós somos alunos militar e nós devemos estar lá. Nós lutamos, suamos e aqui estamos. Eu preciso de todo o nosso esforço que nós fizemos, desde o ano passado, que a gente não pôde incorporar por causa da pandemia, até os dias de agora. Graças a melhoria da pandemia, podemos incorporar agora, depois de tanto esforço e trabalho. O diretor da escola militar, o tenente Coronel Clégio, falou da satisfação em fazer parte da história da escola. Então, Tomás, a mensagem é deixar bem claro o nosso espírito de jutação, de alegria, de felicidade, por a gente estar formando bons cidadãos, cidadãos do futuro, pessoas que irão contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais harmoniosa e mais capaz. Todos esses alunos, eles têm sonhos e a função nossa aqui é que os sonhos deles se realizem, que nada atrapalhe, nada chegue até eles para retirar o foco deles, o foco dos seus sonhos, dos sonhos de sua família, dos sonhos de seus pais, os sonhos de uma sociedade mesmo. Então, parabéns à sociedade de Araguaína por estar realizando mais essa incorporação de alunos ao Colégio Militar. Autoridades políticas e militares prestigiaram o evento. Cada vez mais o Colégio da Polícia Militar consolidando em Araguaína. Isso mostra o respeito que a população tem, mostra a qualidade do ensino. Preciso aqui cumprimentar o corpo pedagógico da escola, cumprimentar o comando da Polícia Militar, a Polícia Militar em peso por ter abraçado essa causa. São sonhos realizados. Famílias que se sentem gratificadas com a educação que o Colégio da Polícia Militar oferece. E isso tudo é a concretização de um trabalho, de um sonho e de uma grande parceria entre a educação e a Polícia Militar do Tocantins. Outras escolas deverão ser implantadas no Estado a pedido do deputado Jorge Adelito? Olha, já estamos colocando uma emenda na LDO desse ano. Para nós, no ano que vem, chegarmos a 50 Colégios da Polícia Militar espalhados pelo Tocantins. Já está numa concretização de um sonho chegando a 20ª escola militar no Tocantins. E isso para nós é importante. Mostra o compromisso que a Polícia Militar tem, que a educação tem, que o Parlamento Estadual, através de alguns deputados que defendem essa ideia. Fico muito feliz de retornar à minha mãe e meu pai, que é o 2º Batalhão, aonde me projetei, a vida profissional, vida de homem sério, pai de família. Muito retorno politicamente. Isso aqui é o símbolo do patriotismo. Estamos resgatando os valores morais através de colégios sérios, de alunos sérios, e que identifica muito com o que o povo quer. São alunos disciplinados, filhos disciplinados, e que hoje, o resultado de todo o trabalho de um conjunto que engloba o Colégio Militar, essa linda formatura no quartel que eu fui projetado para a vida e para a vida dos meus familiares e para a vida pública. Foi bem você ter tocado no assunto, Tomás, e o deputado Jorge Federico foi um dos que lutou para que viesse para a Araguaína a primeira escola militar e que foi um sucesso e hoje nós já temos a segunda, que transforma jovens e adolescentes em homens preparados para o ingresso na sociedade com uma mudança e um caráter diferente. É a polícia trabalhando de forma preventiva a criminalidade, trabalhando de forma propositiva a vida das pessoas. É um projeto que une tanto a SEBIC quanto a Polícia Militar. São duas carreiras importantíssimas, que é a carreira de policial, a carreira de proteção e o ser isso utilizado na vida das pessoas. Essa solenidade de incorporação é um ato solene, um ato de escolha, onde o aluno que já teve a oportunidade de cursar o seu ensino inicial, ele escolhe de forma voluntária a continuar na escola. Então esse é um momento importante, um momento simbólico, onde a família acredita no projeto Escola Militar, um projeto esse que dá resultado, um projeto que muda positivamente a vida das pessoas. E aqui o segundo batalhão se sente muito honrado de estar recebendo a comunidade de Araguaína, as pessoas de bem da cidade estão aqui totalmente congratuladas num objetivo comum, que é um objetivo que é importante para a sociedade, que é o objetivo de cuidar bem das pessoas, com disciplina, com retidão, com honestidade, cultuando o civismo e as questões que são importantes na vida e na sociedade. Então é isso, o aluno do Colégio Militar é um aluno diferenciado, ele tem essa oportunidade e a Polícia Militar abraça com o coração aberto essa causa. Para a Polícia Militar, é uma felicidade, porque é o reconhecimento do parto dos pais e a credibilidade da nossa instituição juntamente com a Secretaria de Educação na busca para a gente trazer para os alunos, onde está naquela época então onde tinha aquela participação do aluno, família e a instituição escola. E hoje nós temos a Polícia Militar somando com tudo isso. Então, para a nossa instituição, para a Secretaria de Educação, é uma satisfação essa incorporação de hoje. Diga-lhe que eles aproveitem o momento, é um momento passageiro, mas é onde a gente, eles vão aprender a educação, vão aprender principalmente a disciplina que nós temos que ter para a nossa vida. Acessão da companhia de corporação para o juramento apresentar a... A! 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 Seu Deus o barulho, isso não consentirá Bandeiras ou atras, se a gente não tiver Outra liberdade é mais uma estrela brilhar Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo, barone, isso não consentirá Bandeiras ou atras, se a gente não tem no lar Outra liberdade é mais uma estrela brilhar